Alô Santa Tereza, alô meu rio, alô mundo, carmelita da folia virtual, vai vindo a rosa. O povo vai tomar as ruas e cantar, mostrar quem é o dono do lugar. Vacina aí, vacina aí, se o bispo foi embora, o virus também vai sair. Vacina aí, vacina aí, se o bispo foi embora, o virus também vai sair. Sou consciente, não sou marida, eu me clausuro, não sou carmelita. Nossa folia, esse ano é virtual, para o sul eu tiro mel, referência mundial. Dias estranhos de ser Vidal Maria, vinte e dois que vem na rua, forçando a baladeirinha. Pode ser bolsa, chinesa ou ianamim, quero vacina o presidente, se mande de saudade da perinha. No meu loco de vocês, logo, 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 nos ver outra vez, é melhor andar na linha. Hoje a mensagem é de esperança, manda a baladeirinha. Hoje a pandemia terminar, e outro carnaval chegar, vou brincar bem com criança. Santa, beleza em silêncio, na hora certa, nosso bom de voltar. O povo vai tomar as ruas e cantar, mostrar quem é o dono do lugar. Vacina aí, vacina aí, se o bispo foi embora, o virus também vai sair. Vacina aí, vacina aí, vacina aí, se o bispo foi embora, o virus também vai sair. Tô consciente, não sou Marília, eu me invalço, não sou Carmelita. Nossa harmonia, esse ano é virtual, para o sul eu tiro o mel, referência mundial. Dias estranhos de ser Vidal Maria, vinte e dois que nem maluco, forçando a baladeirinha. Pode ser um moço, a chinesa ou o iang, quero vacina o presidente, que se mande. Que saudade da feirinha, do meu corpo e de vocês. Logo, logo, vamos nos ver outra vez, é melhor andar na linha. Pra falar com seu povo, é na ciência, não aglomeram. Que saudade da feirinha, do meu corpo e de vocês. Que saudade da feirinha, do meu corpo e de vocês. Que saudade da feirinha, do meu corpo e de vocês.